O documentário Skywalkers Uma História de Amor está disponível no catálogo da Netflix mas uma semana antes de chegar na Netflix no mundo inteiro ele foi exibido no cinema, principalmente nos Estados Unidos, claro, e em IMAX e não é comum, ou não é tão comum assim, que documentários sejam exibidos em telas muito grandes com essa qualidade toda como a do IMAX mas quando você assiste ao filme, isso se justifica muito porque as imagens que esse filme apresenta são imagens espetaculares e eu já aviso que são gatilho para quem tem medo de altura só para vocês entenderem, esse filme gira em torno de dois jovens chamados Angela e Ivan, eu não lembro aqui os sobrenomes deles, eles são russos e eles começaram um movimento de subir em telhados de construções muito altas o nome desse tipo de atividade nos Estados Unidos é Rooftopping, de você subir muito alto e obviamente, como a gente está em 2024, o objetivo não é só subir, escalar, ter aquela aventura eles escalam sem nenhum tipo de equipamento de proteção mas documentar tudo isso e postar nas redes sociais os dois se tornaram fenômenos, pelo menos ao que o filme deixa claro no Instagram e nas redes de forma geral começaram a atrair publicidade e se tornaram um casal eles eram dois dos principais escaladores de telhado será que dá para a gente chamar assim da Rússia? e eles acabaram se tornando um casal e como o título desse filme deixa claro o título, se você prestar atenção, é dividido em duas partes Skywalkers, né? Os Caminhadores do Céu, porque tem um momento que eles falam que eles se sentem como se eles estivessem caminhando no céu e a segunda parte do título do filme é uma história de amor porque o filme vai se concentrar em mostrar as imagens dessas aventuras dos dois mas também em documentar o relacionamento deles porque como eles são figuras públicas e como hoje em dia, ao contrário do que acontecia até, sei lá, 10, 15 anos atrás todo mundo está sempre documentando a própria vida não é isso? não é isso que se tornaram os influenciadores, os criadores de conteúdo pessoas que estão o tempo todo transformando cada detalhe da vida delas em conteúdo então, obviamente, esse filme vai ter muito material audiovisual para mostrar do desenvolvimento do casal então a gente percebe quando eles se conheceram a gente assiste aos primeiros encontros as primeiras aventuras juntos e também as brigas, os desentendimentos os problemas que eles têm para continuarem fazendo o que eles fazem na pandemia depois com a guerra na Rússia e na Ucrânia e daí por diante eu acredito sim que o que o filme tem de melhor a oferecer são essas imagens extraordinárias porque realmente, gente, hoje em dia todo mundo tem equipamento de altíssima qualidade na mão os nossos iPhones já filmam em Ultra HD fazem timelapse, fazem imagens maravilhosas e essas imagens são vistas no filme e eles usam drone, eles usam todo tipo de equipamento claro, vão ficando profissionais, vão ganhando dinheiro e vão aumentando também a qualidade das imagens e realmente dá muito medo eu não sou uma pessoa que tenho a tendência de ter medo de altura de ter essa fobia mas quando você vê ali, às vezes você está distraído assistindo aos dois subindo, por exemplo em um dos maiores arranha-céus do mundo lá na Ásia, seja na Tailândia, na China onde for, eles sobem até o topo da antena e quando você vê eles olhando para baixo provavelmente tem câmera acoplada ao boné, ao capacete alguma coisa assim e você vê tudo lá embaixo é realmente uma sensação aterrorizante é como a gente se sentia assistindo aquela cena do Tom Cruise no Burj Khalifa eu acho que esse é o nome do prédio lá em Dubai só que o filme inteiro então esse é o motivo pelo qual o filme foi exibido em IMAX é claro que na Netflix esse impacto é um pouco diminuído mas nem tanto, eu acho que o atrativo do filme está aí e eu acho que o que o filme tem de pior a oferecer é o que está na segunda parte do título e normalmente quando a gente se concentra quando o filme se concentra no relacionamento dos dois eu perdi um pouco o interesse porque em primeiro lugar os dois não são pessoas particularmente interessantes nem o Ivan e nem a Ângela eles são pessoas normais isso é sim uma característica do nosso tempo pessoas comuns que não têm absolutamente nada de extraordinário mas que começam a documentar a vida e começam a ganhar muitos seguidores que querem acompanhar cada passo que eles dão o que eles têm para oferecer são aquelas fotos maravilhosas são aquelas imagens que eles criam fazendo aquilo que eles fazem correndo todos os riscos de vida que eles correm em busca da fama o que também é um pouco ou bastante representativo dos nossos tempos mas quando a gente fica, por exemplo, vários minutos e são 10, 15 minutos acompanhando uma viagem dos dois em que eles estavam tendo dificuldade e planejando aquilo que eles vão fazer no próximo golpe deles, né? porque é contra a lei acho que dá pra gente chamar de golpe e o filme se concentra muito nas briguinhas dos dois eu perdi o interesse porque eu não queria saber se eles ficassem juntos ou não eu não me interessava eu acho que a experiência que eu estava tendo que estava me mantendo um pouco conectado ainda com o filme é uma experiência mais sensorial sabe uma experiência de parque de diversões? de você ter aquela visão às vezes você está vendo o TikTok e você vê isso, né? normalmente a gente para quando a gente vê ali, por exemplo, um vídeo de alguém numa montanha russa ou alguém escalando uma montanha então esse tipo de atração que a gente tem pelo perigo e é um perigo confortável porque a gente está assistindo aos riscos que eles estão correndo mas no conforto do nosso sofá comendo alguma coisinha ali tomando um refrigerante ou um chá, um café, seja o que for isso é algo que eu acho que funciona no filme mas eu não estava nem aí se eles estavam brigando se eles iam ficar juntos o que ia acontecer com os dois é óbvio que documentário sempre vai envolver uma dose de falsificação da realidade quando a gente tem câmeras na nossa frente a gente imediatamente muda o comportamento a gente automaticamente passa a atuar para aquela câmera então quando a gente vê coisas no Instagram, no TikTok de influenciadores que documentam muito como uma Virgínia da vida, por exemplo que você vê lá nos stories dela e tem aqueles pontinhos assim, né? que mostram que ela fez, sei lá, 300 stories no dia é claro que lá é tudo muito planejado é claro que não é tudo natural que não é tudo espontâneo então isso acontece aqui também em alguns momentos você percebe que os dois estão realmente atuando para a câmera e eu acho que esses momentos também enfraquecem um pouco a experiência como um todo ou seja, é um filme que me prendeu por, sei lá, 40, 50 minutos vamos dizer a metade da projeção por quê? porque tudo era novidade eu queria entender um pouco melhor sobre aquele universo dos rooftopers entender e ver com os meus próprios olhos os riscos que eles estavam correndo e enquanto isso era novidade eu me mantive preso eu me mantive conectado ao documentário quando o filme revelou a sua outra parte a outra prioridade da história eu comecei a ficar mais desinteressado porque aí vira, né? você tá assistindo na Netflix a mesma coisa que a gente assiste no Instagram que a gente assiste no TikTok em qualquer outra rede que é pessoas normais pessoas desinteressantes fazendo coisas prosaicas e se achando muito porque tem muitos seguidores então é uma experiência razoável eu não acho que seja um bom filme mas eu acho que vale em alguns momentos pela experiência sensorial que você tem com as imagens que aqueles dois malucos conseguiram captar nas suas aventuras se você assistiu ao filme venha aqui me dizer o que você achou se gostou, não gostou concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica não se esquece de dar um like no vídeo se inscrever no canal clicar no sininho e em sempre pra sempre receber notificações de vídeos novos por aqui e por hoje é isso um abraço tchau